Música buó, cody Fica em uma bolsa Fica em uma bolsa Nossa, não é nada Não é nada Não dá pra gravar esse depoço Não é nada E aí, dá pra gravar direto aqui? Hã? Dá pra gravar? Já. Aí, ó. Dá pra gravar. Amor. Cadê o álbum? Ué? Volta aí. Oxe, o que aconteceu? O que eu fiz com o ônibus? Socorro, meu Deus. O que eu fiz com o ônibus? O que eu fiz com o ônibus? Ai, vamos lá, meu Deus. Eu vou começar aqui, ó. Por que eu vou começar aqui, ó? É porque ela começa virando aqui. Hã? Ela começa virando aqui. Ela bate uma vez só e vira, né? Acho que ela não vira. Não bate, ela só vira. Bom, bom, vamos ver se vira. Ela bate uma vez mesmo, tá? Ela bate uma vez mesmo, tá? Ela bate uma vez. Dois, dois, um. Tchau. Tem gente, alistair, não éожно ir na pergunta hey? Literalismo morando. Tem gente que voar de lim county. Você perdeu, sim. Pode não muitas vezes, hein. Mas nem que probably você vão ter. Deem tentar ver se. Aí, ó. Ela seisse não é de... Eu também gostei Eu também gostei Gravando Eu também gostei 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 Eu também gostei